Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Assinantes do Google Play Música receberam uma notícia desagradável hoje. O serviço de streaming de música anunciou um reajuste nos valores de assinatura. A partir de maio, o plano individual vai passar a custar R$ 16,90 por mês, enquanto o plano família, que dá acesso ao catálogo de músicas para até 6 pessoas, vai passar a custar R$ 25,50. Quem já assina o serviço paga atualmente R$ 14,90 pelo pacote individual ou R$ 22,90 pelo pacote família. É o primeiro reajuste nos preços do serviço desde 2015. Agora o Play Música custa o mesmo que os principais concorrentes, como Spotify, Deezer e Apple Music no plano individual.